Se você escolhe tudo o que você quer na sua vida, por que não escolher como você quer o seu seguro? Com a IUSE você só paga pelo que contrata. Ouse escolher. IUSE é auto, residencial e vida. É seguro tipo você. Bom dia, GP! Bom dia, GP às 10! E aí, tudo bem? Bem, Mick Schumacher foi campeão ontem da Fórmula 3 europeia. 15 anos depois do seu pai, Michael Schumacher, ter sido hexacampeão mundial de Fórmula 1, lá em Suzuka, em 2003, o filho de 19 anos conquista um título importante lá em Hockenheim, um circuito também muito importante para o seu pai, o Michael Schumacher, e cheio de significado, né? Porque é um menino que começou a correr até discretamente, sequer usando o sobrenome do pai. Pai que cinco anos atrás sofreu um acidente de esqui e até hoje ninguém sabe exatamente qual é o seu estado de saúde. Ele certamente não se comunica, certamente está no estado quase vegetativo. São as poucas informações disponíveis. O Schumacherzinho, o Schumaquinho, o Mick, não fala do assunto. Há um acordo tácito, inclusive, entre os jornalistas e ele, né? Que cobrem a Fórmula 3 europeia, que acompanha as categorias de base na Europa, de não falar do assunto e ele não fala. Mas é legal, é muito legal, é muito significativo. O Mick Schumacher teve uma segunda metade da temporada bastante impressionante. Chegou a acumular cinco vitórias seguidas. Acabou a temporada com oito vitórias, conquistou o título. Já tem, inclusive, pontuação para obter a superlicença, se ele quiser correr na Fórmula 1, se tiver essa possibilidade também. Mas é claro que se deve relativizar um pouco essa conquista. Aliás, muitas das conquistas em categorias de base devem ser relativizadas, porque hoje a gente tem algumas equipes que são dominantes nessas categorias, né? E a equipe Prema, que é a equipe do Mick Schumacher na Fórmula 3, é uma dessas. É uma equipe muito forte. É uma equipe que acabou oferecendo a ele condições ideais para conquistar o título. Ele virou a primeira metade do ano, ali oscilando entre oitavo e décimo lugar na classificação. Não vinha bem no campeonato, não vinha conseguindo resultados muito expressivos. Inclusive, essas cinco vitórias consecutivas despertaram alguma desconfiança dos seus rivais diretos pelo título. Mas o que vai ficar para a história é o campeonato, é a conquista da Fórmula 3 europeia. É uma conquista importante. É bom lembrar também que alguns pilotos que chegaram à Fórmula 1 tiveram também algumas temporadas dominantes nessas categorias de base, muito por conta, muito mais por conta das suas equipes do que propriamente pelo talento. Agora, sem talento também você não conquista campeonato nenhum, né? Se você está na melhor equipe, com o melhor carro, mas não tem alguma condição técnica para conquistar um campeonato, para ganhar corridas, não conquista. E o Mick Schumacher conseguiu. Quem já viu o Mick pilotar, diz que ele é um piloto que tem qualidades, né? Com algumas habilidades, mas é muito difícil, muito difícil. Eu diria que é quase impossível se fazer qualquer tipo de prognóstico, de exercício de futurologia, para saber se ele vai chegar ao menos perto do que o pai conseguiu na sua carreira na Fórmula 1 de 1991, quando ele estreou pela Jordan, lá na Bélgica, até encerrar primeiro a sua carreira em 2006, voltaria depois em 2010 pela Mercedes, mais três anos, e aí encerraria a carreira de uma vez por todas, né? Com sete títulos mundiais, com 91 vitórias, é o maior piloto de todos os tempos e tudo. E não é fácil carregar esse peso do sobrenome, que o Mick Schumacher vai carregar para sempre, se ele prosseguir na sua carreira. Tem gente dizendo que ele pode estar na Fórmula 1 no ano que vem, não acho que vai acontecer, né? Há poucas vagas e havia um interesse, ou pelo menos alguma especulação a respeito de Toro Rosso e tudo mais. Mas acho que é cedo, não é preciso, não há necessidade de fazer isso. Ele tem a chance agora de fazer uma temporada na Fórmula 2 em equipe boa, em equipe grande. Ele tem nome, tem título, já tem currículo, tem muita gente, obviamente, interessada em ter um Schumacher guiando para si. E a Fórmula 2 pode ser muito interessante, muito importante, porque ele tem a condição de conhecer a maior parte das pistas que fazem parte do calendário da Fórmula 1 e tudo mais. Então, seria um pouco precipitado. Se fosse um piloto, sei lá, como o Max Verstappen, que pulou da Fórmula 3 direto e tal, para a Fórmula 1, um gêniozinho, um talento muito precoce, como o Verstappen se revelou ser, talvez pudesse ser o caso, mas não é, ainda não é. Acho que o Mick Schumacher, acho, pelo menos, deve mesmo fazer uma temporada de Fórmula 2. E aí sim, dependendo, é claro, dos resultados, do seu desempenho, poder ambicionar esse salto para a Fórmula 1. Que eu acho que é o destino natural, né? É o destino natural e é, obviamente, muito interessante para a Fórmula 1 ter um cara assim, o filho de um heptacampeão mundial e que tem uma história tão dramática, principalmente nos últimos anos, aparecer lá como piloto de Fórmula 1 daqui a algum tempo. Vai ser muito interessante, isso deve acontecer em um, dois anos, eu não tenho dúvida. E parabéns ao Mick Schumacher. E foi um fim de semana de outros títulos também, vale a pena registrar, do Gary Paffet do DTM, depois de 13 anos, ele tinha sido campeão em 2005 e justo na despedida da Mercedes, ganha o campeonato no Campeonato de Turismo Alemão, na mesma pista de Hockenheim. E também, parabéns aqui, não se pode deixar de mencionar, o Philippe Nasser, campeão do IMSA nos Estados Unidos. Ele que mudou completamente, radicalmente, o foco da sua carreira para os carros de esporte protótipo e tudo mais, depois de perder as suas chances na Fórmula 1, de não conseguir se manter na Fórmula 1. E já no primeiro ano, fazendo uma temporada completa, conquista o título. Muito legal, parabéns ao piloto brasileiro, o Philippe Nasser, mostrando que existe vida também fora da Fórmula 1. Ah, e um último registro, né, para 6 horas de Fuji, não deu Alonso, né, o outro carro da Toyota que acabou vencendo, mas disso a gente fala ao longo da semana, tá bom? Mick Schumacher, que será que vai ser desse menino? 19 anos, que peso que ele carrega nos ombros, hein? Mas, pelo menos, já tem um título importante na carreira. Valeu, até amanhã, abraço.